Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrospecto Animado, o canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. E no dia 25 de abril de 2024, foi divulgado a seleção principal do Festival de Annecy, um dos maiores festivais de animação do mundo, que celebra o formato em categorias diversas, e que anualmente nos apresenta um catálogo de produções extraordinárias e de várias partes do mundo. A seleção desse ano conta com um retorno de grandes nomes, como Adam Elliot, que dirigiu Mary Max, Claude Barras, de Minha Vida de Abobrinha e Naoca e Amada, de A Voz do Silêncio, além de várias produções independentes que eu fiquei super afim de conferir. Vale lembrar que o festival é sediado na França, e a maioria dos filmes ainda não tem uma previsão de lançamento comercial aqui no Brasil. Porém, usem esse vídeo como um guia informativo. Então fiquem de olho caso algum desses filmes aparecerem em algum festival local, ou for lançado num streaming. Começando com Into the Wonder Roads, ou Ângelo na Floresta Misteriosa. O filme conta a história de um garotinho aventureiro chamado Ângelo, que sonha em ser explorador e zoólogo. Porém, quando ele é acidentalmente abandonado pelos seus pais, numa parada de descanso, numa viagem que eles faziam para visitar a sua avó falecida, ele precisa encontrar o caminho de volta para casa, passando por uma floresta misteriosa, habitada por criaturas estranhas. O filme é baseado numa história em quadrinhos, do mesmo diretor que co-dirigiu Persepolis, e o filme faz uma mescla de animação 2D e 3D. Eu confesso que, à primeira vista, eu não me empolguei muito com o visual do filme, quando eu dei uma espiadinha no visual da HQ, que me parece um pouco mais expressivo. Porém, a premissa me engaja bastante, até porque o filme também parece ter uma proposta de falar sobre temas ambientais. Continuando na nossa lista, nós temos Flow, que se passa num cenário pós-apocalíptico, que iremos acompanhar a partir do ponto de vista de um gatinho, que após uma enchente gigantesca, encontra refúgio em um barco povoado por outras espécies de animais. Sendo assim, ele se juntará a eles, onde irão passar por diversas paisagens místicas. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu já fiz conteúdo de um outro filme desse mesmo diretor, e o que mais me chama a atenção naquele projeto é o fato dele não ter nenhum diálogo. E o mais bizarro é que ele foi feito apenas por uma pessoa. Dessa vez, o diretor não está sozinho, e ao invés do Maya, ele usou o software Blender. A proposta visual é bem parecida com a de Away. Eu fiquei bem empolgado porque tem uma coisa bem intimista e atmosférica, o que é uma marca registrada desse diretor. Vale conferir os curtinhas dele, que estão disponíveis no Vimeo. Seguindo na nossa lista, nós temos Ghost Cat Anzu. O filme acompanha uma garotinha chamada Karin, de 11 anos, que é deixada pelo seu pai na casa do seu avô, que é um monge, em uma pequena cidade no interior do Japão. Como a garota é reclusa, ele pede para Anzu, um gato fantasma que cuide dela. O encontro desses personagens provocará fortes emoções e um desenvolvimento interno muito sensível. O filme foi rodado primeiramente em live action, e depois animado pelo processo de rotoscopia. E o mais interessante é que não se trata de uma rotoscopia tão ao pé da letra, nos personagens, eles ainda têm essas feições e traços de anime. Visualmente, o filme é belíssimo, e dessa lista aqui parece um dos projetos mais fofinhos. Seguindo na nossa lista, temos mais uma vez o Japão aqui, com The Colors Within, ou As Cores Internas, da minha queridíssima Naoko Yamada, diretora de A Voz do Silêncio, do filme do K-On, e também de Liz and the Blue Bird. O filme conta a história de uma garota chamada Totsuko, uma estudante colegial, que tem a habilidade de ver as cores dos outros, cores de felicidade, excitação e serenidade. Além de uma cor que ela considera a sua favorita, a das canções e de ver bondade nas pessoas. Num dado momento, ela decide formar parceria com dois de seus amigos para fazer uma banda, e exalar todas essas cores positivas através da música. Esse é o primeiro longa-metragem da diretora, em parceria com o estúdio Science Saru, no qual também ela foi responsável pela série Heikimonogatari. Eu gosto demais do trabalho dessa diretora, pra mim ela é uma das animadoras japonesas contemporâneas, com muita particularidade na sua direção, que é bem sensível. Diria que pode ser um provável candidato pro Oscar de animação no ano que vem, como aquela categoria estrangeira. Fiquem de olho. Continuando na nossa lista, nós temos The Most Precious of Cargols, ou O Mais Valioso dos Bens. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde uma família judia-francesa é deportada para Auschwitz, o campo de concentração. No trem a caminho desse extermínio, num gesto de desespero, eles abandonam seus bebês gêmeos na neve, quando são acolhidos por um casal polonês, sem filhos. Essa premissa já é forte pra caramba, e eu imagino que esse filme vai ser bem pesado, na linha de filmes como Funan, e também Os Olhos de Cabo. Por enquanto ainda não tem um trailer divulgado, mas as imagens parecem muito lindas, e parecem ir por um traço mais aquarelado. E a curiosidade é que o diretor e roteirista, é o mesmo que ganhou o Oscar pelo filme O Artista. Toto-chan, A Garotinha na Janela O filme narra o cotidiano de uma garotinha chamada Toto, na escola Tomoe, durante a Segunda Guerra Mundial. E acompanhamos as peripécias dela de criança, durante o dia a dia, enquanto ela redescobre temas sobre intolerância, racismo e a realidade da guerra. O filme é feito com a técnica de animação 2D, como é de costume de várias posições japonesas, com aquele apuro técnico brilhante que a gente vê em vários filmes do Estúdio Ghibli. E o character design é bem bonitinho, eu só me incomodo um pouco com esses lábios que são meio bizarros, mas o filme parece uma graça e eu tô bem afim de assistir. Memory of Snail, ou Memórias de um Caracol, que sem sombra de dúvidas, foi um dos filmes que mais me deixou feliz de ver aqui. Pois a direção é do Adam Elliot, que dirigiu a obra-prima da animação Mary Max, Uma Amidade Diferente. E como ele produz pouco, eu fiquei muito feliz de ver que ele trouxe mais um longa-metragem. E que pela sinopse, vai ser mais um desses projetos que vai arrasar nossos corações. O filme se passa na Austrália dos anos 70, e acompanhamos a vida de Grace, que é uma pessoa bem azarada. A mãe morreu no parto, ela e o irmão gêmeo são criados pelo pai, um ex-malabarista que agora está palaprédico, e ainda tem problemas com o alcoolismo. Apesar de uma vida cheia de amor, a tragédia ainda acontece quando o seu pai morre. O irmão e a irmã são separados involuntariamente, e enviados para casas diferentes. O filme é uma produção da Austrália, e novamente esse diretor nos traz com uma técnica de stop motion muito icônica, já que o design dos personagens dele são bem excêntricos. Seguindo na nossa lista, nós temos Rock Bottom, que é um filme que eu fiquei muito empolgado a assistir pelo simples fato de ser também uma animação em rotoscopia, e que me lembra muito os trabalhos do Ralph Bakshi. E não só na estética que o filme se assemelha com as produções dele, mas também pela temática, já que nós vamos acompanhar a jornada de Robert White, um músico que mergulha numa história de amor, meio conturbada, durante a cultura hippie dos anos 70. Por enquanto também não temos muitas informações, nem um teaser oficial divulgado, mas o que me empolga é que é uma produção da Espanha, e recentemente uma das minhas animações preferidas veio de lá, que foi o meu amigo robô. Seguindo na nossa lista, nós temos Salvages, ou Selvagens, que é mais um longa metragem do diretor Claude Barras. A técnica novamente é em stop motion, e o design dos personagens remete muito ao que ele aplicou no meio da diabobrinha. Esses personagens meio cabeçudinhos, com essas feições excêntricas, e novamente parece uma história muito emocional por se tratar do ponto de vista da criança sobre o mundo. Em Brunel, perto da floresta tropical, Queria acolhe um filhote de orangotango na plantação de seu pai-trabalho. Enquanto isso, Celay, seu primo, encontra refúgio com eles para escafar do conflito com sua família nômade nas madeireiras. Junto a Quera, Celay e o macaquinho chamado Oshi enfrentarão todos os obstáculos para lutar contra a destruição da floresta. Continuando na nossa lista, nós temos Slokun et Moa, ou Slokun e Eu, que é mais um filme do diretor Jean-François Laguione, que dirigiu O Ótimo O Quadro, de 2011. Esse diretor é bem veterano, ele já está acho que na casa dos 80 e poucos anos, e ele ainda está produzindo. E as animações dele têm uma vibe muito parecida com as produções do Michel Celot. Ainda não temos muitos detalhes sobre o projeto, mas eu gosto bastante do estilo desse diretor, que muitas vezes ele mescla animação 2D com o CGI, The Imaginary, que é o novo filme do estúdio Pornok, aquele sucessor espiritual do estúdio Ghibli, e fundado pelo Hiromazio Nebayashi, que dirigiu As Memórias de Marne. O filme conta a história de um garotinho imaginário chamado Rudiger, inventado para fazer companhia para uma garotinha chamada Amanda. Mas quando o Rudiger sem querer se perde na cidade dos amigos imaginários, ele enfrenta uma ameaça misteriosa. Particularmente, eu achei o visual desse filme lindo, e eu acho que ele tem uma boa probabilidade de ser o projeto mais maduro desse estúdio, que até então fez Mary, a flor da bruxa, e também a coletânea, o heróis modestos disponíveis na Netflix. Por falar em Netflix, é o único filme dessa lista que já tem uma distribuição garantida no Brasil, já que o estúdio assinou um acordo de distribuição mundial de suas produções com o streaming. Estou bem empolgado, espero que seja bem bonitinho, já que recentemente vocês sabem que eu não gostei do trabalho mais recente do Miyazaki, então eu espero que o Miyazaki genérico entregue um projeto muito legal. E para finalizar a seleção principal, nós temos The Storm, ou A Tempestade. O filme retrata uma chuva torrencial que devasta o mundo inteiro, quando um navio submerso ressurge, dando vida a turpas de teatros envolvidos em um mistério. Nesse mundo fabulesco, desenvolvem-se várias intrigas. O filme tem uma técnica de animação 2D muito chamativa, e esse diretor também tem um outro filme que eu fiquei bem curioso para assistir. E vale lembrar que o mercado chinês vem produzindo muita coisa nesses últimos anos, incluindo o filme A Lenda de Rei. Entre os convidados do júri do festival, temos o diretor Wes Anderson, que já foi premiado no evento com o incrível Fantástico Senhor Raposo. Além de algumas premières de alguns filmes mais mainstream, como Robô Selvagem da DreamWorks, Ultraman Rising, que também vai ter distribuição pela Netflix, prévias de Divertidamente 2, e também do filme novo dos Lunen Tunes. Bom, como eu disse no começo do vídeo, isso aqui é mais um guia informativo para vocês ficarem de olho nesses filmes. Provavelmente alguns deles podem aparecer na Mostra de São Paulo no fim do ano ou no Festival do Rio, além do Festival Animage, que é sediado em Pernambuco. Conforme eu for tendo acesso a esses filmes, eu vou querer muito fazer conteúdo sobre eles aqui no canal, principalmente esses do diretor do Minha Vida de Apobrinha e também do Mary Max, que eu fiquei bem empolgado. E quem sabe um dia o Retrospecto não vai ter moral o suficiente para cobrir o evento pessoalmente. Esse foi mais um vídeo do Retrospecto Animado, e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui, e até a próxima.